Onda de denúncias no Flamengo Marcos Braz afastado do cargo, Pedrão Isso aconteceu, vai acontecer Vamos comentar sobre isso Todos os bastidores têm informação sobre o estádio do Mengão Então você que tá aí, meu parceiro e minha parceira rubro-negra Dá aquela moral de sempre, toca aí Tocou, então vem comigo, rubro-negro Vamos às notícias do Flamengo E hoje, meus amigos Simplesmente é aniversário daquele golaço de Dejan Petkovic Fazem 23 anos que o Pet fez aquele golaço de falta Contra a equipe do Vasco No dia 27 de maio de 2001 Eu tinha ali meus 4 anos de idade Não me lembro exatamente daquele momento Mas já vi diversas vezes o VT Desde criança, meu pai botando o VT nesse jogo aí Sobretudo, né? Pra confirmar ali o rubro-negrismo Eu que sou torcedor do Flamengo, logicamente Desde pequenininho, desde que nasci Muito por influência do meu pai Cara, esse gol do Pet aí, realmente É algo assim, absurdo, né? Pet pra cobrança Bateu! É o campeão! Altri! Na narração lá do Luiz Penido E o Apolinho que infelizmente nos deixou, né? E acaba de entrar São Judas Tadeu em campo Pois é, cara Uma narração incrível da Rádio Dupi, enfim E completa hoje 23 anos desse gol maravilhoso do Pet Convite Você lembra onde você tava no gol do Pet? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber Rapaziada um pouco mais velha que eu aí Vai ter, né? Então tem uma rapaziada bem mais velha que me acompanha aí Que curte bastante meu trabalho Um abraço aí pra todo mundo Com Pulgar recuperado de lesão E Delacruz disponível Tite poderá ter o quarteto titular de volta Após quatro longos meses A última vez que Pulgar, Delacruz, Gerson e Derraça Caeta Começaram uma partida Foi na vitória de 1x0 do Flamengo Sobre a equipe do Botafogo no Campeonato Carioca Até então sempre faltava um, faltava outro Sobretudo o Gerson ficou um bom tempo aí Longe dos gramados, né? Principalmente esse período aí do Campeonato Carioca Finalzinho do Carioca, início do Campeonato Brasileiro Então o Flamengo deve ter a campo de novo Seu quarteto mágico ali Formado por Pulgar, Delacruz, Gerson, Arrascaeta Isso aí logicamente vai ser uma opção do técnico Tite É ele quem vai resolver ou não escalar esses jogadores De fato a gente tem o meio campo do mais alto nível Se a gente ter aí esses atletas disponíveis Mas mesmo sem um e sem outro O Flamengo tem alto nível Tem elego Pra isso então não é desculpa Não tem desculpa pro Flamengo Não vencer os seus jogos Não vencer as suas partidas Sobretudo o jogo de amanhã Flamengo encerra a preparação Hoje no CT Nindrobu Acabou o milho, acabou o pipoca E amanhã tem que correr Os caras já chegaram Estão treinando lá no CT do Fluminense E o Flamengo tem que ganhar o raio desse jogo Rodolfo Landim e Diogo Lemos Do Conselho do Futebol do Flamengo Representam o Flamengo no Conselho Técnico da CBF Que começou por volta das 2 horas da tarde 14 horas, horário de Brasília E aí a gente vai ter aí a conclusão da CBF Se vai alongar o campeonato Se vai ter jogo na data FIFA A princípio o presidente da CBF Deu uma declaração ontem Durante o jogo beneficente Que aconteceu no estádio do Maracanã Em prol do estado do Rio Grande do Sul Dizendo que a proposta da CBF É manter o calendário Até o dia 8 de dezembro Vamos ver isso De repente Os clubes A maioria dos clubes Convencem a CBF A esticar um pouco mais a corda No campeonato brasileiro O que eu sinceramente Não acredito que vai acontecer Até porque meus amigos Cada um está preocupado Com o seu próprio umbigo Só quem está preocupado Com o data FIFA É Flamengo É Palmeiras Quem sabe aí o Grêmio As equipes que possuem Jogadores convocados Quem não tem jogador convocado Ó, ó, ó Tá lavando a mão Não tá absolutamente nem aí Por isso que o Flamengo Também tem que estar nem aí Pra ninguém Pelo menos Na minha avaliação Bruno Espílio Retorna da Suíça Após primeira etapa Do FIFA Do FIFA Diplona Em Club Management Acho que é assim que se fala Management Né? Em inglês Em inglês Onde foi selecionado Entre cerca de 500 candidatos Para atividades Com os nomes consagrados Do futebol E Gianni Fantino Presidente da FIFA O dirigente voltará Da Suíça Na próxima quarta-feira Dia 29 Para finalizar A última parte Do primeiro módulo Do curso Com módulos presenciais Ainda previstos Para os Estados Unidos E também Doha No Catar No final do ano Devido a importância Das partidas Contra milionários E Vasco Espílio retornará Para os dois jogos No sábado E no sábado Retornará definitivamente Ao país Pois é Então ele vai vir Vai ver o jogo Depois ele volta Para a Suíça Depois ele volta No sábado Para ver Flamengo E Vasco De vez Então ele vai ficar Nesse bate e volta O Bruno Espílio Que já deve estar de volta Para assistir Esse jogo do Flamengo É um jogo importantíssimo Logicamente Então naturalmente O diretor executivo De futebol do Flamengo Precisa estar presente E para mim O Bruno Espílio Ele vem surpreendendo Vem falando mais Antigamente Ele só afasta Das minhas palavras As palavras do Marcos Braz Parecia até Um papagaio de pirata Com todo respeito Agora não Ele está se soltando mais Está menos tímido Bate de frente Com a federação Que tiver que bater de frente Inclusive Está correndo Sério risco A gente ser suspenso Pela STJD Na minha avaliação Indevidamente Porque Ele não falou nada demais O próprio Wilson Senemi Reconheceu depois Que teve erro crasso Contra a equipe Do Flamengo Agora Presta atenção Nessa situação Aqui Meus amigos E minhas amigas O Flamengo Tem simplesmente 88,1% De aproveitamento Como mandante No campeonato Aliás Na temporada 2024 O Flamengo Tem a primeira Colocação Entre todos os times Da primeira divisão Na temporada 2024 Nas suas partidas Nos seus jogos Como mandante Então o Flamengo É o excelente mandante É o melhor Mandante do Brasil É o que melhor Joga dentro de casa O que acontece É que o Flamengo Tem um aproveitamento Ridículo Na minha opinião É ridículo Isso aqui pra Flamengo É ridículo De 57,1% De aproveitamento Como visitante Em 2024 O Flamengo É o nono Colocado Entre todas As equipes Da primeira divisão Na temporada Jogando Fora de casa É um desempenho Pífio É um desempenho Ridículo Que o Flamengo Tem fora de casa E eu sempre Comento aqui O Flamengo Tem muitas dificuldades De jogar Fora de casa Pode até ganhar Mas é daquele jeito Venceu o Amazonas Não se impondo Venceu o Atlético Nesse primeira rodada No campeonato brasileiro Também sofreu Pra caramba Pra vencer os caras lá Então o Flamengo Se quiser conquistar Alguma coisa Na temporada Pelo que eu tô visualizando É melhorar O desempenho Fora de casa Não sei se fora de casa O Tite fica com medo Aí recua o time Eu não sei O que acontece Porque eu sei Que o desempenho Do Flamengo É fraco Fora de casa E os números Estão aí Na aumento E a gente vê As partidas Vê os jogos E vê realmente Que o Flamengo Tá complicando Se complicando Fora de casa A final do Mundial Sub-20 Entre Flamengo E Olimpiakos Será no Maracanã No próximo dia 24 de agosto O horário Ainda será definido Flamengo Que foi o campeão Da Libertadores Da América Sub-20 Com o Lohan Com o Iago Nazaga Com o Alassian Uma galera Muito boa Da categoria de base E segundo a informação Do Renan Moura Está marcado Pro próximo dia 24 de agosto A grande finalíssima Do Mundial Que vale o Mundial Sub-20 Então quem sabe E agora o seu povo Quer o mundo de novo Dali, dali, dali Mengô Pra cima deles Flamengo Meu amigo Não interessa Se o Flamengo For campeão Mundial Sub-20 É bimundial Bimundial Tô brincando É lógico Que não é bimundial Mas é lógico Que a gente vai torcer Muito pra que a garotada Traga esse título Aí Para a base Do Mengão Vai ser campeão Mundial Da base Abertura de ingressos Para o confronto Contra o Vasco Tá Tem informação aqui Vou passar Pra vocês Pra torcida do Flamengo Torcedor do Flamengo Que é no jogo O ingresso Começa a vender No dia 30 Às 10 horas da manhã Dia 30 Que é feriado Quinta-feira Às 10 horas da manhã No site 11vasco.eleventickets É lá Que vai vender O ingresso Para a torcida do Mengão Às 10 horas da manhã No site Do Vasco O ingresso Para o setor visitante Para a torcida do Flamengo Está custando Exatamente 80 reais O que sinceramente Eu sei que não tá barato Mas não é um valor Muito caro Comparando A outros Que cobram 200 300 reais Da torcida do Flamengo Quando o Flamengo Vai jogar como visitante Porque eles sabem Que o torcedor do Flamengo Vai lotar Ainda tem a possibilidade De você comprar O ingresso ali Na torcida mista Porque o Flamengo E o Vasco Colocam torcida mista Tem essa Amizade Entre aspas Entre a diretoria Do Flamengo E a 777 Partner Aliás Nem sei se é mais A 77 Que parece que tá na justiça Uma loucura Danada O Vasco da Gama Enfim Eu sinceramente Com todo o respeito Do mundo A instituição Vasco da Gama Espero que piore A situação Do Vasco Tá aí meus amigos E minhas amigas A CBF acabou De publicar Braulio Da Braulio Da Silva Machado Será o árbitro Principal da partida Entre Vasco O Flamengo O Flamengo Porque o mando É do Vasco No próximo domingo Dia 12 Às 4 horas da tarde No estádio Do Maracanã O jogo válido Pela sétima rodada Do Campeonato Brasileiro O péssimo Braulio Da Silva Machado Vai tá com a batuta Pra apitar Essa partida É um péssimo Árbitro Com todo o respeito A pessoa dele Mas O Braulio Cara É terrível Apitando o jogo Distribui cartão Sai pendurando Jogador Expulsa Jogador Intervencionista Vai ou não vá Quando não precisa É um péssimo Árbitro Que vai apitar Ainda mais um clássico Desse calibre Entre o Flamengo Vasco Torcendo o Vasco É empilhada Negócio de que o Felipe Coutinho Vai pra lá Ele tá achando que o Felipe Coutinho É o Lionel Messi Né Uma loucura Enfim E pra esse jogo De amanhã Contra a equipe Do Milionários Da Colômbia Cerca de 54 mil Ingressos Foram vendidos Para o jogo de amanhã Na terça-feira Às 9 horas da noite Segundo Passaram para a jornalista Raiz Simplício A carga colocada À venda Já está esgotada Não tem ingresso Para a Maracanã Mais Não tem ingresso Para o Setor Norte Não tem ingresso Para nenhum setor Do Maracanã A não ser que você Pule de paraquedas Assiste o jogo Lá no Anel Superior Do Maracanã Ou se você For convidado Ou se você Tiver direito À gratuidade Cadeira cativa Aquela situação toda Contando Essas gratuidades Devem chegar A 60 60 e poucos Mil pessoas Presentes Para esse jogo Contra a equipe Do Milionários Da Colômbia O Flamengo Precisa do apoio Da Nação Rubro-Negra Postura da polícia Pode gerar reviravolta No caso Nindrobu Segundo o jornal Metrópolis O caso Nindrobu Pode sofrer Uma reviravolta Na justiça Por conta de procedimentos Adotados pelo delegado Márcio Petra Isso porque Antes de pedir o indiciamento De Eduardo Bandeira De Melo O ex-presidente Do Flamengo O policial civil Consultou Informalmente Fora dos registros Com o Cacau Cota Atual Diretor De relações externas Do clube E aí tem mais Tem a situação Do Marcos Braz Que a gente vai comentar Também Mas antes A gente vai falar A situação Do estádio No Flamengo Vamos lá Informação Do Jornal O Globo Do Diogo Dantas Presidente do Flamengo Rodolfo Landim Se reuniu Na manhã De hoje Com Carlos Vieira Presidente Da Caixa Econômica Federal E firmaram Um novo compromisso Para avançar No projeto No futuro Estádio No Flamengo Na região Do gasômetro O novo encontro Acontecerá Hoje à noite Em um jantar Na Barra da Tijuca Do Rio de Janeiro Eduardo Paes Prefeito do Rio de Janeiro E Luiz Antônio Guaraná Presidente do Tribunal De Contas Do município Também Estarão presentes O encontro Da manhã De hoje Contou também Com os representantes Da prefeitura Como o deputado federal Pedro Paulo Que também É um dos cabeças Do projeto E o deputado federal Doutor Luizinho Também participou No projeto Que será apresentado Pelo Flamengo Arquitetos E responsáveis Pela negociação Vão falar de valores E mostrar Estudos Para exploração Econômica Da zona central Da zona portuária Do Rio de Janeiro A ideia inicial Do Flamengo É de não gastar Mais de 250 milhões De reais Com a compra Do terreno Do gasômetro Então o presidente Do Flamengo Rodolfo Landim Vai ter esse bate-papo Vai ter esse desenrolo Já teve Já firmaram aí Um compromisso Para avançar esse projeto Hoje à noite Tem uma nova reunião Vou até tentar descobrir aí Qual que é esse restaurante Quem sabe a gente consegue Naturalmente Pescar alguma coisa Ou então a palavra Do presidente do Flamengo Do presidente da Caixa Enfim Vamos ver como é Que vai ficar Essa situação E torcer Para que o Flamengo Saia desse jantar Pelo menos Com um acordo ali Fechado pelo terreno Do gasômetro Aí O sonho da nação Rubrolego O estádio Parece finalmente Estar saindo do papel Ainda não saiu Mas parece Realmente Estar saindo do papel O doutor Luizinho Deputado federal Fez uma publicação Sobre a reunião Que teve com Rodolfo Landim Presidente do Flamengo E Carlos Antônio Vieira Presidente da Caixa Econômica Federal Abre aspas Conversamos Sobre um grande projeto Sonho de todo Flamenguista Diz-se o deputado Se referindo ao tema Estádio do Flamengo Beleza? Rapaz! Deu ruim Para o Marco Braz Ainda não Vamos ler a notícia Passar direitinho Porque isso aqui É assunto sério Formação do All Sport Do jornalista Rubem B Vamos ler aqui Após delação premiada A Polícia Federal E o Ministério Público Federal Investigam Romário Senador Do Rio de Janeiro E Marcos Braz Vereador Da cidade do Rio de Janeiro E vice-presidente De futebol do Flamengo Por suposto Esquema De desvio De dinheiro De projetos De esporte Da Prefeitura Do Rio de Janeiro A delação premiada É de um empresário Que chegou a ser preso Em 2019 Acusado De participar Do esquema Segundo ele Os divios Teriam ocorrido Entre 2015 E 2016 Quando Marcos Braz Era da Secretaria Municipal De Esporte do Rio Por indicação De Romário O delator O delator O cara que contou Afirma que Marcos Braz Pegava dinheiro Em ONG E tal esquema Era para favorecimento Ilícito De Romário Segundo o Al Braz se mostrou Surpreso Com a informação Da investigação E não quis Falar sobre o caso Romário Por sua vez Disse que confia Na justiça E atacou A conduta Do delator E afirmou Não ser responsável Pelos atos De Braz A época Aí já tirou O dele da reta O empresário Responsável Pela delação premiada Que foi preso Em 2019 Assinou Com a Procuradoria Geral da República Um acordo Para fazer a delação Logo em seguida Ele passou a responder O processo em liberdade Se constatado Que ele mentiu O empresário Está sujeito A rescisão Do acordo Em uma pena De até 4 anos De prisão Gente Vamos lá Olha só Tá investigando Tá Eu não vou ser Eu não sou juiz Eu não sou investigador Eu não sou policial É Eu não posso afirmar Que realmente O Marcos Braz Recebeu dinheiro Eu também não posso afirmar Que ele não recebeu dinheiro A gente tem que trabalhar Aqui com responsabilidade Até porque Delação premiada Pelo que eu acompanho O pessoal comentando Sobre isso Não é prova Delação premiada É meio de obtenção De prova O cara conta O cara conta Justiça vai lá O investigador Achou a prova Agora Se provar Realmente Que Marcos Braz Desviou dinheiro De projetos de esporte Da prefeitura Do Rio de Janeiro Ele precisa ser Imediatamente Afastado Do clube de regatas Do Flamengo Tá É Não sei nem se De repente Está sendo investigado Já não é Para tomar Alguma atitude Mas Ok Ele não está Não está sendo Acusado ainda Ele foi alvo De uma delação Premiada Que é um meio De obtenção de prova Mas se for comprovado Meu amigo Não tem Nenhum dos papos É afastar Valeu Marco Braz Mete o pé Porque o Flamengo Não pode ter Sua imagem ligada A uma parada Dessa O Mauro César Pereira Tentou falar com o Braz E o Braz prometeu Falar assim Que ele conhecer Os fatos Dizer que ele não conhece Os fatos ainda Né Então hoje Sai esse negócio De cacau cota Em relação ao Nindrobu Aí sai esse negócio De Marcos Braz Aí Né É de delação Premiada E que a Polícia Federal E o Ministério Público Federal Estão investigando os dois O Romário E o Marco Braz O Romário É lá do América Problema pessoa do América Mas aí Tem o Braz Né E aí ontem Teve a onda do Braz Será que Tem referência Uma onda de denúncias Está por vir Tanto dele Tanto do cacau Do Romário Também Tá no meio Dessa loucura toda Né Enfim Vamos aguardar Eu não estou acusando ninguém Até porque eu tenho que ter Responsabilidade Mas está sendo investigado Pela Polícia Federal E pelo Ministério Público Federal Vamos ver Qual vai ser a atitude Do presidente do Flamengo Rodolfo Lange Você que está aí Daquela moral de sempre Se inscreva no canal Ação no sininho da notificação Deixa o teu like Tamo juntão Saudações Rubrolegas Sobre o Lange